Mesa composta por autoridades para a sessão que dá início ao ano de trabalhos no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa, dia de casa cheia no Parlamento Estadual. Dos 24 deputados, 20 estiveram presentes na primeira sessão após o recesso do Parlamento Estadual. No plenário, Wilson Lima destacou os efeitos da estiagem severa vivida pelo Estado em 2023. No ano de 2023, e a gente ainda sofre consequências disso, nós tivemos uma frustração de receita de algo em torno de um bilhão de verdes. E aí a gente teve que reforçar medidas de controle de gastos, foi necessário que tomássemos essas decisões. Após a cerimônia, o governador falou em entrevista sobre as prioridades e desafios que o governo do Estado tem para 2024, como a venda de créditos de carbono. A nossa prioridade continua sendo o social, o combate à fome e a geração de emprego e renda. A atividade econômica, a geração de emprego, com as obras que o Estado está tocando, com a atenção que a gente tem em continuar dando. A questão da reforma tributária no sentido de preservar a Zona Franca de Manaus, fomentar o gás natural em que o Estado do Amazonas tem a maior reserva de gás em terra do país. E a questão do potássio que em algum momento a gente precisa fazer com que isso se torne realidade para colocar o Estado do Amazonas num outro patamar. Nós temos algo em torno de 809 milhões de toneladas de crédito de carbono e um potencial de retorno financeiro para o Estado de algo em torno de 2 bilhões de reais. Nós estamos aprovando agora um projeto resultado de um edital que a gente abriu. 20 empresas se credenciaram para a comercialização desses créditos e naturalmente que uma apenas vai se habilitar nesse primeiro momento. Então esse projeto é um projeto de algo em torno de 200 milhões de reais e a gente já tem, com a habilitação dessa primeira empresa, já em março, um sinal de pelo menos 50 milhões de reais desses créditos. E aí